Bora galera, o carro vai funcionar O planeta terra Caraca mano Meu Deus o Demo Caraca O bala 4x4 do mundo O bala 4x4 do mundo Caraca Caraca mano Olha a marca que fez mano 4x4 V8 nitro Mais de 2000 cavalos Mano, isso aqui para o mundo Mundo Elon Musk mandou um zap para mim Para eu poder gravar Se eu não gravasse ele ia mandar eu ir embora Ta ai galera, ta ai Elon Tamo junto Olha a camiseta ali do brother Um vento do escape Um abraço para a equipe sem gás Sobe Caraca Caraca Desculpa Caraca Vamos ver a RZ! Vamos ver a RZ! Vamos ver a RZ! Vamos ver a RZ! E aí? E aí? Gostar é o tempo E aí? Depois vai ficar na frente Faleu! Faleu! Pessoal, galera! Pessoal, galera, a presença Valeu! Vamos aguardar informações Foi só na... É só o para-choque É só o para-choque Calma, calma Só o para-choque Calma, não precisa subir Vai subir 300k pra quê? É isso aí galera Deu tudo certo Tá louco Touro galera Galera, só pra avisar vocês Tá tranquilo aí, ó Com o carro Vamos no box aqui A única coisa que Aconteceu foi A frente Que acabou Quebrando Vécio, tranquilo, mas ainda Trabalhando em cima do carro aí Então, pode ficar Tranquilo aí E já já ele tá em volta Com acelera Tá muito forte?